Cores de cinema para suas fotos. Beleza, galera? A dica de hoje é como copiar as cores de uma cena que pode ser de um filme, série ou até mesmo outra foto usando o Photoshop. Segue essa dica. Bom, pessoal, primeiro eu estou usando aqui a cena da série Bandinha como referência e o nosso ponto de partida vai ser descobrir a área mais escura, o ponto mais claro e o ponto neutro, ok? E para isso a gente vai usar a ferramenta aqui, a camada de ajuste níveis. Para começar, a gente segura aqui a tecla Alt, pressiona aqui o slide, clica no slide escurinho, slide preto, traz para dentro, devagarzinho e aí a gente vê aqui qual é o ponto mais escuro da cena. Estou notando que começa ali embaixo do braço, ok? Mais ou menos nesse ponto. Então eu vou segurar aqui o Shift e Alt, clicar aqui para gerar uma referência, ok? De novo, abrir a camada de ajuste níveis, trazer para dentro o slide branco, segurando a tecla Alt e aí a gente descobre o ponto mais claro. Eu já percebi que é aqui na bolsa da menina. Então Shift e Alt, clica aqui na bolsa. E agora o ponto neutro. Bom, ponto neutro, a gente vai fazer aqui uma técnica bem bacana para descobrir os tons cinza, né? As áreas neutras da nossa imagem. E consiste o seguinte, vamos criar aqui uma camada nova, segurando a tecla Alt. Há outras formas de fazer, mas eu prefiro essa que é bem mais rápida. Quando você clica em uma camada nova, segurando Alt, ele abre essa janela aqui de opções. Quero abrir uma camada nova de sobreposição ou overlay, marcar como preenchimento com a cor neutra de sobreposição de 50% de cinza. Só que a gente não vai manter ele em sobrepor. A gente vai colocar em modo diferença. Agora a gente vai abrir aqui uma camada de ajuste limiar. E aqui do lado, essa terceira de trás para frente. Vamos zerar aqui o slide e vamos abrir aqui aos pouquinhos. E essas áreas escuras que vão aparecendo vai ser a nossa área neutra. Ok? Então, dessa forma fica bem fácil descobrir aí onde são nossos pontos neutros. Então, eu vou marcar o nosso outro ponto aqui. Deixa eu dar dois cliques no níveis. Segura Alt, Shift. Dá um clique. Já tem aqui a minha terceira referência. Então, eu já posso descartar todas essas camadas de cima. Já tenho meu ponto mais escuro, mais claro, meu ponto neutro. Beleza? Próxima etapa. A gente vai vir aqui em arquivo. Arquivo, exportar, salvar para o web. Escolha GIF, seletivo, divisão. E aqui coloque cinco cores. Nesse botãozinho, você vai escolher aqui classificação por luminescence ou luminância. Depois, de novo aqui. E salvar a tabela de cores. Eu já deixei salvo aqui. Já adiantei a minha tarefinha. Aqui em referência. Está lá como vandinha. Ok? Só clicar em salvar. Ou pelo atalho, que eu acho bem mais simples. Que é segurar Shift. A janelinha do Windows, letra S. Isso aqui é um atalho do Windows, ok? E aí você tem essa janelinha aqui de captura. Só preciso da referência aqui dessas cores. Selecionei. Já posso agora cancelar. Vou vir aqui na minha imagem destino, né? E dou um Ctrl V. E aí ele cola aqui, ó. Bem pequenininho. A referência das minhas cores. Feito isso, eu só tiro aqui o excesso. Seleciono aqui por fora. Seguro Shift. Seleciono aqui embaixo, do lado, do outro lado. Beleza. Fico só com a referência das cores. Mas caso você queira usar aquela tabelinha lá, não tem problema. Você vem aqui em janela. Amostras ou Swats, se você tiver no inglês. Você vem aqui, ó. Na barrinha. No botão de barrinha. Importar a amostra. E aí vai lá na pastinha que você salvou. Aparentemente, parece que não vai estar lá, né? Mas é só você vir aqui, ó. Na amostra da extensão. E colocar a CP. Aí ele vai aparecer. Você clica para abrir. Para carregar. Ele vai estar aqui, ó. Salvo com o nome. Que você jogou lá na pasta, né? Salvou como bandinha. E aqui está a referência das cores. E notem que é a mesma referência. Ok? Não faz você usar aqui como aqui. Vai dar na mesma. Vamos deixar aqui. Agora o nosso próximo passo. Criar um mapa de gradiente. E eu preciso que esteja selecionado Esse ícone aqui da camada. E não a máscara. Não vai dar um probleminha. Então vamos na fita. E agora vamos usar as referências aí das cores, né? Cliquei na cor. Cliquei no slide primeiro. Depois na cor. Cliquei na referência. A referência usa o brilho em 16. Você copia. Dá ok. Cola aqui em localização. E vamos para a próxima referência de cor. Vamos criar aqui um slidezinho novo. Clica na cor. E clica ali de novo. Na outra referência. Copia o brilho. Ctrl C. Localização. Ctrl V. Vamos gerar nova cor. E assim até o final. Vamos colocar essa camada em luz indireta. Ou soft light. Se você estiver lá no inglês. E baixar opacidade até uns 60%. 50%. Por aí. Beleza. Agora a gente vai utilizar a ferramenta, né? Curvas. Uma camada de ajuste de curvas. E agora a gente vai identificar o ponto mais preto. O ponto mais branco. Mais claro da nossa cena. E o ponto neutro. Para também a gente fazer essa calibragem aqui. Bom. Da mesma forma que a gente utilizou na camada de ajuste níveis. A gente faz aqui. Segura a tecla Alt. Arrasta o slide preto para dentro. E é onde surgir a primeira área escura. O primeiro pontinho preto. É ali onde a gente vai clicar. Então nota que está bem aqui embaixo. Vamos trazer de volta aqui zerado. Ah, detalhe. Tem que clicar aqui no símbolo da camada. E não na máscara. Ok? Dois cliques no conta-goto preto. Vamos clicar aqui na referência. Dá ok. Ele vai te fazer uma pergunta. Se você deseja salvar como padrão. Você vai marcar como não. E clicar aqui no ponto mais escuro. Beleza? Agora vamos trabalhar aqui o ponto mais claro. Segura a tecla Alt. Puxa o slide para dentro. E aí você vai ter ali, ó. Perto da mão dela. O brilho. E ali em algumas partes na pele. Ok? O ponto mais branco é aqui. Mas aqui como é um ponto especular. Eu vou escolher um outro ponto mais claro. Então vamos lá. Dois cliques no branco. Um clique aqui na referência. Ok? Diz que não. Vou marcar aqui bem do ladinho do braço dela. E agora para achar o tom médio. A gente faz de novo aquela técnica. Segura Alt. Clica na nova camada. Marca aqui sobrepor. E marca aqui para preencher 50% de cinza. Troca para a diferença. Cadê você? Diferença. Vamos marcar aqui, ó. Linear. Paxe para dentro. Sobe devagarzinho o slide. Marca aí. Decora um ponto neutro. Vou marcar esse ponto aqui, ó. Beleza? Posso desligar aqui as camadas. Marcar aqui o símbolo da camada de curvas. Dois cliques. Dois cliques no ponto neutro. Enquanto a gota é neutro, né? Vou clicar na cor. Ok. Não vou salvar como padrão. Vou dar um cliquezinho aqui. Foi onde eu decoei o meu ponto neutro. Então, eu já posso descartar essas camadas e essa referência aqui. Vamos colocar aqui o lado a lado. Canela organizada. Então, está aqui a nossa referência. Vandinha. E a nossa imagem em alvo. Está faltando aqui, talvez, um pouquinho de contraste. Para igualar um pouco mais. Então, a gente pode abrir a camada curvas. E abrir aqui um pouquinho. As áreas claras. E fechar aqui um pouco as áreas escuras. Vamos perceber também que, na cena da Vandinha, os tons não são tão vibrantes, né? Aqui, como a gente ainda tem alguns tons quentes na cena, ele não lembra tanto a cena da Vandinha. Então, a gente vai pegar aqui o matiz e saturação. Tirar um pouco da saturação. Deixando as cores um pouco mais amenas, um pouco mais opacas. E aí, traz um pouco mais da lembrança, né? A referência ali da Vandinha. Ok? Eu preparei aqui também. Eu separei mais imagens para a gente ver esse efeito como fica. E depois de tudo pronto. Basta você pegar todos esses efeitos. Pode colocar aqui numa pastinha. E arrastar para uma outra imagem. E aí, notem que você já tem toda uma referência. De novo. Aqui você tem tons quentes. E aí, no Ruiz Saturation, né? Vamos lá. Você pode não somente desbastar aqui, né? Tirar um pouco da saturação principal. Como também nos tons quentes que já estão presentes ali na cena, né? O vermelho. Tirar um pouco mais da saturação. Um pouco do amarelo. E aí, você vai trazendo também a referência, né? Bom, deixei aqui como referência, né? Fiz em outras imagens para vocês verem. Que é bem simples. Depois de pronto, né? Você pega os ajustes e joga para cima de outra imagem. E aí, você tem a mesma referência, claro. Que alguns detalhezinhos que você vão ajustar. Por exemplo, tom de pele. A menina um pouco mais branca, né? A menina que faz o papel da vandinha. Essa aqui que está na praia, nem tanto. Mas, você pode clarear o tom de pele dela, né? Vim aqui no Ressaturation e tirar simplesmente a saturação da pele, né? Está presente isso aqui no vermelho. Pode aumentar aqui a claridade, ó. E aí, você vai chegando à referência. Vamos para uma outra imagem. De novo, a gente está dentro aí da referência. Vamos para uma próxima imagem, ó. Vamos ver o antes e depois. Próxima imagem. Essa ficou bem interessante, né? Uma coisa um pouco mais frio. Na próxima. Essa se assemelha, né? Por questão de roupa, de cenário. Está bem parecido. Então, eu vou mostrar aqui o antes e o depois. Notem que dá para copiar perfeitamente aí, ó. As cores que a gente tem como referência, né? Beleza, galera? Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever. E até a próxima dica. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.